Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, estamos aqui para o Invasão de Vingança, onde eu coloquei meus itens para duplicar, tá galera? Mano, essa base aqui é muito show de bola para fazer essa duplicação de itens, tá galera? Base pequena, eu estou amando para poder estar fazendo essa daqui, a última base galera, foi uma base também muito show Eu estava até gravando, tá? Só que a base era muito grande, mas muito grande mesmo E eu acabei perdendo meus polímeros, tá? Eu consegui duplicar todos os outros itens, mas os meus polímeros eu acabei perdendo Porque a base era gigantesca, eu peguei um arsenal inteiro de Glock galera Deixa eu já eliminar esses zumbis, peguei um arsenal inteiro de Glock, mano Foi muita Glock, muita Glock mesmo, só que a base como era gigante, foi muito difícil eu ficar procurando, tá? Eu consegui recuperar todos os itens, mas eu perdi justamente os meus polímeros, tá? Que eu coloquei para duplicar E eu fiquei muito tempo nessa base, tá? Limpando dados e tudo mais para ver onde estavam os baús, porque tinha hora que mudava os baús, tá? Então eu acabei nem trazendo aí, porque eu fiquei muito tempo aí fazendo esse procedimento, tá? E aqui eu vou mostrar que essa base é muito michuruca galera, mas é perfeita para estar fazendo isso Olha isso galera, olha isso mano Já tem um putijão Ó, eu coloquei... Ó, eu vou fazer o seguinte No início do vídeo, eu vou colocar... Não, aqui agora eu vou colocar o print Do que eles me levaram É, do que eles deixaram lá, do que eles me levaram E eu vou mostrar no final do vídeo Não, eu vou colocar os dois prints aqui agora, tá? Do que eles me levaram E o que eu vou conseguir no final dessa invasão Os itens duplicados, eu vou deixar no final do vídeo, tá? O print aí de todos os itens duplicados E a invasão, o arsenal de glock aí Eu vou ver se eu deixo o print também no final do vídeo, tá? Eu deixei três baterias, tá galera? E olha aí Já consegui pegar seis É, eu deixei só dois botijões, tá? Já tem um aqui Vamos ver esse outro baú Deixi, mano, já ganhei uma partilheira galera Já ganhei uma partilheira, já posso tirar um baú da base Mano, aí ó Eu deixei até... Não duplicou, deixei até carvalho Não duplicou Eu deixei seis pílulas dessas anti-radiação, tá galera? Já tá... Mano, muito show de bola, tá galera? Só que é o seguinte É arriscado, tá? Que nem eu tô arriscando Beleza? Eu perdi meus polímeros aí Vou ter que correr atrás aí dos polímeros, tá? E eu acredito também Ele não duplicou, galera É, já era... Já era... Toda vez eu colocava os polímeros Eles não duplicavam Eu tô acreditando... Eu tô... Pra mim esse polímero ele não duplica Opa, bateria fraca Aqui tá... É de manhãzinha, tá? Eu nem coloquei o celular pra carregar Deixa eu abrir esse último baú aqui Pra ver os itens que a gente consegue, tá? Pra não lembrar, tá galera? Que essa base aqui Ela é bem churuca Os itens que vai vir aí Vai ser o... Ai, eu coloquei 5 carteiras Ah, ficou lá na base, galera Ficou lá na base Eu vou colocar o print aí De todos os print... De todos os itens que duplicou, tá? Eu coloquei 5 carteiras E ficou 5 lá no baú Eles não levaram E ainda tem mais botijão lá, galera Mano Eu vou botar lá na base Lá pra mostrar pra vocês, beleza? Deixa só... Eu acho que é isso mesmo Não tem mais nada aqui Mano, muito... Muito legal esse plug, tá? Vamos levar tudo, né? Vou deixar essas coisas aqui, não Deixa eu colocar esse machado aqui Mano, levar tudo da base Vale lembrar que esses itens são meus, tá galera? São meus esses itens aí Deixa eu levar esse aqui Vamos fazer um atrox aí Do que mais importa, tá? Que é esse aqui, ó Machadinho Esse machadinho tá novo? Vou levar um machadinho novo, né? Opa Vale levar que esses itens de esquete Essas coisas aqui não vêm nessa base, tá? São os que eles me levaram aí E eu consegui duplicar Se você não sabe qual que é esse bug aí Da multiplicação e dos itens Tem vídeo no canal ensinando, tá? Só acompanhar Vou ver tudo isso aqui Beleza Opa Ainda tirou energia na gente Poxa Vamos lá que eu vou lá na base Lá Mostrar os itens 23 dias aí, né? Os itens aqui Deixa eu colocar esses itens duplicados pra cá Vou colocar aqui Que eu vou mostrar pra vocês Onde eu coloquei eles lá, tá? Deixa eu Vou colocar alguns itens ali já na caminhonete Beleza Nossa, mano É muito botijão, cara Eu coloquei Acho que foi dois botijões Ó Aqui tá o esqueminha Tá o baúzinho aí Vou colocar os itens aqui de novo Pra eles levarem Deixa tudo aí Mano, eu acho que até duplicou esses itens aqui, viu? Porque tem muito, mano Eu vou deixar esses itens aqui Aí eles levam Não tem problema E vamos lá Acho que tá aqui, ó Acho que eu coloquei aqui Não, não tá aqui Não, deixa eu ver onde que eu coloquei Aqui, galera, ó Olha o que eles deixaram aqui na base, tá? Então Negócio seguinte Mano Duplicou demais Eu coloquei dois botijões Mano, eu coloquei dois botijões, galera Mano, eu coloquei dois botijões Eles deixaram dois aqui na minha base E tinha quatro lá na base Mano do céu Olha a partilheira Duplicou O... Isso aqui duplicou Beleza? Isso aqui também duplicou O carvalho que eu coloquei Só pra fazer um teste Não duplicou O disquete Não duplicou, galera O disquete dessa vez não duplicou É, tinha E a carteira também não duplicou dessa vez, tá? Não duplicou Vamos... É, não duplicou, galera Dessa vez esses itens aí não duplicaram Deixa eu ver se tá por aqui Beleza? Não tá Ah, essa borracha também duplicou Só tinha uma, tá? Então ficou duas borrachas aí Então Beleza, galera Duplicou o botijão aí Então tá bom, era o que eu tava precisando, tá? Então, ó Às vezes os itens não duplicam Então eu vou tentar o... Colocar esse... Esse carvalho de novo Pra ver se duplica carvalho Vou tentar o polímero Dessa vez não duplicou A carteira roxa Nem o disquete E nem o carvalho Mas a bateria já duplicou Agora eu tenho duas partilheiras aí Tá? E... Consegui... Ah, não tô Virulando Um bot de radiação Me deixou de bola, tá? Eu vou até ver ali como é que tá Meu ATV depois Beleza? Então comenta aí o que vocês acharam Eu já vou colocar aqui Alguns itens aqui de novo, tá? Vou colocar Mais dois botijões Vou colocar essas carteiras Vou colocar esses itens aqui Pra ver se duplica, tá galera? Deixa aí bateria Eu já nem preciso mais Eu vou deixar esses itens Tudo de novo aqui, ó Beleza? Eu só vou pegar mais algum item lá Esses aí é os que eu vou deixar E vou já tacar esses botijões Lá no ATV, tá? Então comenta aí o que vocês acharam Se tá dando certo pra vocês E se vocês estão fazendo E mais uma vez Põe a sua conta em risco, tá? Eu perdi meus polímeros aí Mas... Olha o tanto de item Que eu recupero Então, tá Beleza galera? Até o próximo vídeo